Olá, meus amores! Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem está chegando agora pela primeira vez aqui no meu canal, sou a professora Dora de Sousa e hoje eu vim compartilhar com vocês mais um trabalhinho. Na aulinha de hoje eu vou fazer aqui o passo a passo desse lindo tapete oval com elos e flores de margarida. Ficou aqui, ó, uma peça bem bonita. Estou torcendo para que vocês gostem demais desse trabalho. E desde já eu já peço que se você gostar, não esqueça de deixar aquele like, pois ele é muito importante. Comentem, compartilhem para levar esse trabalhinho para mais pessoas. Vocês fizerem esse modelinho aqui, ó, de tapete oval com elos, né, através da minha videoaula, me marca lá no meu Instagram para que eu possa estar repostando a foto do seu trabalho. E, claro, se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever e não esqueça de ativar aí o sininho das notificações para que vocês recebam todos os meus vídeos. Então, meus amores, logo após a vinheta, estarei passando para vocês toda a lista de materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. Pronto, meus amores, então, vou estar falando para vocês, né, os materiais que eu usei aqui, ó, na base do nosso tapete. Não vou estar passando para vocês aqui, ó, os materiais que eu utilizei aqui, ó, nesses acessórios. Pois eu vou estar fazendo com vocês apenas a base, caso vocês queiram que eu venha fazendo a aulinha das flores, das folhas e dos botões, aí deixem aí sugestões, tá bom? Então, eu iniciei, ó, fazendo aqui os elos do nosso tapete, iniciei com esse tom aqui, ó, mais claro de rosa. O barroco Maxcolo da Círculo, número 6, com a cor meã, não, 6085, e o texe desse fio é de 885. A agulha que vem indicando aqui, ó, é de 3,5 a 5, porém, eu utilizei a de número 3, pois eu queria que ficasse aqui um ponto bem fechadinho. Mas vocês podem estar usando essas numerações que vem indicando aqui, né? Depois eu fiz aqui, ó, uma carreirinha com esse fio, ele também é o barroco Maxcolo da Círculo, número 6. Fiz tanto aqui, ó, no início, como o bico, né? O bico aqui de acabamento. A cor desse rosa é 6156, é o mesmo texe e a mesma agulha. Usei aqui, ó, um pouco desse fio de barroco, de cor e luxo da Círculo. A cor 330 é aqui, uma sala. O texe desse fio é de 1553, ele é um pouquinho maior, mas também trabalhei com a mesma agulha. A agulha de número 3, tá bom? Pra fazer aqui essa parte, ó, com o fio cru, eu não tinha o número 6. Então, eu resolvi usar aqui, ó, o fio 8, barbante, pandeirantes. É, tá aqui, ó, o número 8. E deu certinho, eu gostei muito, ó, dessa base. Fica aqui uma base bem firme, bem estruturada, né? Eu aconselho vocês usarem do número 6 ao 8. Pra usar o número 4, vai ficar aí uma peça mole, né? Não tem uma estrutura legal. Já o 6 e o 8 é indicável aqui pra fazer essa peça, tá bom? Gostei muito aqui, ó. Sim, e usei a agulha, né? Eu já falei pra vocês, tá bem velhinha aqui a minha agulha. Número 3 milímetros, tesoura, fita métrica e os materiais que eu fiz aqui, ó, esses acessórios, né? Como eu não vou tá fazendo com vocês a aulinha, a não ser que vocês queiram, então, deixem aí nos comentários, tá bom? Usei aqui, ó, 3, 6 pérolas. Fiz essas flores usando os mesmos materiais, né? Peguei aqui apenas o amarelo, esse verde. E esse tom aqui, ó, de vinho. Isso aqui é barbante, tá bom? Mas se vocês quiserem a aulinha dessas aplicações aqui, desses acessórios, deixem aí nos comentários. Então, meus amores, chega de mais delongas e vamos ao passo a passo, ó. Pronto, vamos tá dando início, fazendo aqui o nosso tapete. Vamos tá iniciando, fazendo aqui os nossos elos, né? Esse tapete eu vou fazer com um total de 4 elos. E cada elo, meus amores, a gente vai tá fazendo 14 correntes. Então, é bem fácil de vocês aumentarem esse modelinho aqui, ó, de tapete. Certo? Pra fazer aqui os nossos elos, eu escolhi aqui, ó, esse tom de rosa mais claro. Mas vocês podem tá usando aí a cor da preferência de vocês. Só lembrando que eu estou trabalhando aqui, ó, com o fio 6, tá bom? Vou iniciar aqui, ó, fazendo a minha primeira corrente. E eu vou trabalhar aqui um total de 56 correntes. Pois, cada elo, meus amores, a gente vai fazer com 14, né? 14 correntes, então, é só você tá multiplicando. Se você quiser fazer maior, você vai tá acrescentando aí mais 14 correntes. Pra ficar aí com 5 elos. E a cada elo que você queira aumentar, você aumenta 14 correntes, tá bom? Então, fiz aqui a minha primeira correntinha, vou fazer mais 55. Então, aqui eu já tenho, ó, duas correntes. 3, 4, 5. Pronto, confeccionei aqui as minhas 56 correntinhas. E agora, meus amores, eu vou tá voltando na décima quarta e vou prender com ponto baixíssimo. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Ponto baixíssimo, não, ponto baixo. Ó, vou tá contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu só organizar aqui, ó. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, vou vir aqui, ó, na minha décima quarta corrente. Você vê já aí se você pulou 13, né? Pula 13 pontos. E vem na décima quarta e prende com um ponto baixo. Aqui a gente vai tá fazendo, né, o nosso primeiro elo, certo? E aqui, ó, eu vou tá fazendo um total de seis correntes. Então, vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou pular aqui, ó, seis correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui, ó, na minha sétima corrente e vou prender com um ponto baixo. Ficando desta forma. Vou fazer novamente seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Novamente, vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó, na minha sétima corrente e prendo com um ponto baixo. E farei assim até chegar no final da minha peça. Farei novamente seis correntinhas, vou pular seis de base e prendo no meu sétimo ponto. Pronto. Retornei aqui, ó, pra me finalizar os elos com vocês, né? Então, já confeccionei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou fazer aqui o nosso último. Então, eu tenho aqui, ó, sete correntinhas, né? O total de correntes que eu preciso pra fazer aqui o meu último elo. Então, faço aqui seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui, ó, vou tá pulando seis correntes. Venho aqui, ó, na minha sétima, sétima e última correntinha. Prendo com um ponto baixo. Então, fiquei aqui, ó, com um total de sete elos, tá bom? E aqui eu vou tá fazendo pontos altos. Em cada elo a gente vai fazer 26 pontos, né? Então, aqui eu vou tá iniciando aqui, ó, do meio, vou tá fazendo 13. E depois eu faço mais 13 pontos altos. E em cada lado desses aqui, ó, a gente vai tá fazendo 13 aqui, 13. E depois a gente faz 13 também, 13 pontos, tá bom? Então, aqui eu vou tá fazendo três correntinhas pra dar altura o meu primeiro ponto alto. E vou tá fazendo mais 12 pontos. Aproveito pra me ir escondendo já aqui, ó, esse fio. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto. Venho aqui, ó, dentro do meu elo. Vou tá fazendo o meu segundo. O meu terceiro ponto. O meu quarto. Confeccionei aqui, ó, os meus 13 pontos altos. E agora a gente vai tá prendendo. Então, veja que aqui a gente tem essa alcinha de cima e essa alcinha aqui, ó, de baixo. E em cada alcinha dessa a gente tem seis correntes. Então, a gente vai tá pulando duas correntinhas aqui, ó, no início. Vamos tá fazendo dois pontos baixos. E vamos tá deixando depois aqui, ó, duas correntinhas também, tá bom? E a gente vai tá prendendo aqui, ó, juntando essas duas alcinhas. Então, a gente vai pular, ó, uma, duas correntes. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha. Venho com a minha agulha aqui, ó, por baixo da minha corrente, ó, dessa forma. Eu vou tá pulando duas correntinhas embaixo também, ó. E vou tá vindo aqui, ó, no meio da minha corrente. Vou pegar aqui o meu fio embaixo, vou laçar o meu fiozinho e vou tá fazendo um ponto baixo. Bem simples, ó, esse processo. Veja que ficou unida aqui essas duas correntes, né? Essas duas alcinhas, tá bom? Vou vir aqui, ó, novamente na minha segunda corrente aqui, ó, embaixo. Ó, veja que eu tenho aqui, ó, duas correntinhas. Essas duas correntinhas, elas vão ficar livres. Eu pulei duas correntes, vou tá trabalhando aqui, ó, em duas. A minha agulha, eu inseri a minha agulha aqui, ó. Vou sair com a minha agulha na alcinha aqui, ó, de baixo. Na correntinha, ó, de baixo. Ó, você pode tá até virando pra você ver melhor, entender melhor. Você lá saiu o seu fio e já sai aqui, ó. E faz o seu segundo ponto baixo. Então, fica unido desse jeito, ó, bem simples, tá bom? E agora, a gente vai tá fazendo aqui, ó, mais um elo. Vamos tá fazendo novamente treze pontos altos. Então, aqui eu faço o meu primeiro. O meu segundo ponto alto. O meu terceiro. Pronto, fiz aqui, ó, novamente treze pontos altos. Vou fazer o fechamento aqui, ó, mais uma vez, pra não restar nenhuma dúvida. Então, aqui a gente tá fazendo o nosso segundo elo. E depois a gente vai tá fazendo mais dois elo, certo? Então, da mesma forma, vou tá pulando aqui, ó, duas correntes. Venho aqui, ó, na minha terceira. Insiro a minha agulha aqui, ó, por baixo. Sai aqui, ó, dentro da correntinha. Embaixo, eu vou tá pulando também, é, duas correntinhas, ó. Insiro aqui, ó, na parte de cima, ó, dessa forma. Você pode girar, laça o seu fiozinho aí, ó. E vai fazer aí o seu primeiro ponto baixo. Unindo aqui, ó, o elo nessas correntinhas. Já venho pra minha corrente seguinte, da mesma forma, eu vou vir com a minha agulha aqui, ó. E saio aqui, ó, embaixo. E faço o meu ponto baixo, o meu segundo. Então, trabalhei aqui, ó, dois pontos baixos. Pulei aqui as minhas duas primeiras correntinhas. E fica duas correntinhas aqui, ó, também. E agora, eu vou repetir o mesmo processo, né, que eu fiz aqui, ó. Vou tá fazendo treze pontos. E eu retorno pra mim finalizar aqui o nosso último elo. Quando eu fizer aqui os meus treze pontos, vou tá unindo aqui, ó, nesse, nesse elo aqui. E eu retorno pra mim confeccionar aqui o nosso último elo com vocês, tá certo? Pronto, fiz aqui, ó, o meu terceiro elo. Já prendi aqui. E agora, meus amores, a gente vai tá fazendo aqui, ó, nesse último, um total de vinte e seis pontos, né? Então, é só vocês seguirem eu fazendo seus pontos altos. Aqui eu já fiz dois pontos. Faço aqui o meu terceiro. E vou tá fazendo aqui, ó, mais vinte pontos. Vinte não, né? Mais vinte e três, pois eu já tenho três pontos, né? Vou ficar aqui com um total de vinte e seis pontos. Pronto, confeccionei aqui, ó, os meus vinte e seis pontos, né? Nesse elo aqui. E a gente vai tá prendendo aqui, ó, no mesmo lugar, meus amores, que a gente trabalhou os dois pontos baixos aqui, ó. Então, veja que aqui a gente fica, né, ó, com essa alcinha aqui, ó, de baixo, certo? Ó, a gente vai tá pulando essas duas correntes aqui. Vamos vir aqui, ó, nessa terceira correntinha. Prendo com um ponto baixo. Venho aqui, ó, na minha próxima. Prendo com um ponto baixo, ó. Me sobra aqui essas duas, né? E eu vou tá repetindo, vou tá fazendo em cada espacinho desses aqui, ó, eu vou fazer mais treze pontos. Juntando com os meus treze pontos que eu trabalhei do outro lado, em cada elo, eu fico com um total de vinte e seis, tá bom? Então, é bem simples. Vou tá fazendo aqui, ó, os meus treze pontos. Quando eu finalizar, vou tá prendendo aqui, ó, e eu retorno pra mim já finalizar aqui a volta, né, ó. Esse elo aqui a gente já fez treze, quando chegar aqui eu vou tá fazendo mais treze e fico com vinte e seis. Pronto, retornando aqui, ó, já confeccionei aqui os meus treze pontos desse lado. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, ponto de correntinha. Venho aqui, ó, na terceira corrente e vou prender com um ponto baixíssimo, desta forma. Eu vou, meus amores, alongar aqui o meu fiozinho e vou arrematar, pois a minha próxima volta eu vou tá fazendo com o meu outro tom de rosa. Caso vocês não queiram arrematar, vocês podem tá dando sequência, fazendo aqui é com esse mesmo fio, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou tá desmanchando pra mim fazer aqui o fechamento perfeito, mas vocês podem tá arrematando dessa forma, fazendo aí um ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer aqui um acabamento bem legal, então, vou tá alongando aqui a minha alcinha. Vocês, se forem arrematar, é só vocês fazerem aí como vocês já costumam, né, fazer. Ó, vou vir aqui, ó, não vou vir aqui, ó, dentro da corrente, vou vir aqui, ó, em cima do meu segundo ponto. Vou laçar o meu fiozinho, trago ele aqui, ó, pra frente. A gente vai tá simulando aqui, ó, uma alcinha perfeita. Deixar o nosso elo aqui bem bacana, ó, veja que fica aqui, ó, um acabamento imperceptível, né, ó, uma emenda imperceptível, ó. Aqui eu vou tá dando o nozinho e vou tá escondendo aqui, ó, por baixo. Pronto, meus amores, então, ó, eu vou pegar aqui, ó, esse rosa, ele é um pouco mais escuro, tá bom? Então, se vocês não forem trocar aí o fio, vocês vão tá dando sequência, né, fazendo aqui os pontos altos. Eu vou tá iniciando aqui, ó, do início desta volta e eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, o meu fio, vou dar uma laçadinha, certo? Eu vou tá, meus amores, pulando aqui, ó, cinco pontos, vou tá vindo aqui, ó, no meu sexto ponto e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, ó, veja bem, aqui é o meu primeiro, meu segundo, terceiro, quarto, quinto. Vou vir aqui, ó, e vou tá fazendo um ponto baixo, já coloco esse fiozinho aqui, ó, pro lado de cá, pra mim ir arrematando aqui essa pontinha, tá bom? E eu vou fazer da seguinte forma, eu vou tá trabalhando um ponto alto e vou tá fazendo um aumento de dois pontos juntos e vou fazer assim, ó, nessa volta. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, vou subir mais duas correntes, que corresponde aqui o meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu faço apenas um ponto, no meu próximo ponto, farei um aumento, dois pontos, né, juntos, isso pra ir dando formato, né, pra nossa peça ela ir se abrindo aqui, ó. Então, nesse mesmo lugar, eu vou fazer dois pontos. Vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no próximo, faço apenas um ponto e no meu próximo um aumento. Dois pontos juntos. Eu vou seguir fazendo essa sequência, meus amores, até aqui, ó, quando tiver faltando cinco pontos nesse outro lado, ó, vou tá deixando um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou tá trabalhando até aqui, ó, repetindo aqui essa sequência. Iniciei fazendo um ponto sozinho, aí fiz um aumento. Então, aqui eu fiz o meu aumento, vou tá dando sequência aqui, fazendo um ponto sozinho, e vou fazer até quando tiver me sobrando aqui, ó, cinco pontos. Pronto, meus amores, fui fazendo, né, aqui essa sequência de um ponto, um aumento, e eu fico aqui, ó, com um total de vinte e quatro pontos, certo? É, vou tá fazendo agora uma sequência aqui, ó, de cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, você não aperta aí as suas correntes, tá bom? Fiz aqui, ó, cinco correntinhas, vou tá fazendo um total aqui, ó, de sete pontos altos. E aqui, ó, e aqui eu vou tá pulando quatro pontos, ó, um, dois, três, quatro, vou vir aqui, ó, no meu quinto ponto, e vou fazer um ponto baixo. Perdão, ponto alto. No meu próximo ponto, então, aqui eu fiz apenas um ponto, no meu próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Dois pontos juntos. Então, aqui, ó, eu já fico com três pontos, eu tenho que ficar com sete pontos. Então, a minha sequência aqui, eu vou fazer um ponto sozinho. No meu próximo, faço um aumento. Dois juntos. Então, aqui eu já estou com seis pontos, e aqui, ó, no meu próximo, faço apenas um ponto. E me sobra aqui, ó, um, dois, três, quatro. Então, aqui no início, eu pulo quatro pontos, trabalhei aqui uma sequência de sete pontos, né, sendo um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, e um ponto sozinho. E eu pulo aqui, ó, quatro pontos. Vou fazer aqui, ó, cinco correntinhas. Então, já fiz duas, três, quatro, cinco. Do mesmo jeito, vou tá pulando um, dois, três, quatro, vou vir aqui, ó, no meu quinto ponto, faço um ponto alto. No meu próximo, eu faço um aumento de dois pontos juntos. Aqui, ó. No meu próximo ponto, um ponto sozinho. No seguinte, eu faço novamente um aumento, é de dois pontos juntos. E no meu próximo, eu faço um ponto sozinho. Então, aqui eu fiquei novamente com sete pontos. Vou fazer cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. E cheguei aqui, ó, no meu elo aqui, ó, no meu último. Aqui, eu não vou pular quatro pontos, e sim cinco pontos, né? Da mesma forma como eu fiz aqui, ó, no início. Eu pulei cinco aqui, e aqui também eu pulei cinco. Então, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Então, aqui eu laço o meu fio e ponto, ó, o meu primeiro ponto aqui, ó, do meu elo. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, no meu sexto ponto, e vou tá fazendo um ponto sozinho. Então, eu tenho que fazer aqui, né, uma sequência de vinte e quatro pontos, e eu vou seguir a minha sequência de um ponto sozinho. No próximo, faço um aumento. O meu aumento é dois pontos juntos. No seguinte, eu faço um ponto sozinho. E no próximo, faço um aumento, dois juntos. Então, vou fazer assim até completar os meus vinte e quatro pontos, né? Aí, vai me sobrar aqui, ó, cinco pontos, eu vou tá pulando. E vou tá seguindo, fazendo do mesmo jeito, vou tá fazendo cinco correntinhas. Vou pular quatro aqui, ó, do meu elo, quatro pontos, e vou tá fazendo uma sequência de sete pontos, né? Sendo que o primeiro é um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, e um ponto sozinho. Então, não tem segredo, vocês vão tá fazendo aí essa parte. E eu retorno pra mim finalizar a volta com vocês. Pronto, já fiz aqui, ó, esse outro lado. Já fiz aqui as minhas cinco correntes. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha aqui, ó, desse ponto, né? Na segunda, aliás, pois eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas. Então, venho aqui, ó, na minha segunda corrente. E vou prender com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou alongar o meu fio, né? Pois eu vou trabalhar a minha próxima volta com o meu fio decore. Se você não for mudar de fio, você não arremata, você vai tá dando sequência, tá bom? Aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo mesmo, vou arrematar aqui o meu fiozinho. Vou levar o meu fio aqui, ó, pro lado de baixo, pra mim fazer aqui o acabamento. Desta forma, ó. Fica o acabamento aqui bem legal. Coloco o meu fiozinho aqui, ó, pra baixo, vou dar um nozinho e escondo aqui a ponta desse fio. Meus amores, arrematei, né, aqui, ó. Então, fica dessa forma, ó, fica repuxando aqui um pouquinho, mas aí a gente organiza os nossos elos, ó. Fica bem bonito, né? E agora eu vou tá pegando o meu fio decore pra gente dar sequência. Pronto, meus amores, e o fio que eu vou trabalhar, ó, será esse tom aqui, ó, ele é puxado pra um vinho. Eu não tinha ele no tom de rosa, né, não tô tendo aqui em casa e eu tô querendo gravar essa peça pra vocês. Então, vou usar aqui, ó, esse tom aqui, tá bom? E se você já trabalhou com esse fio, vocês sabem que, é, para que ele fique bem fofinho, a gente procura trabalhar as nossas voltas pelo lado avesso da nossa peça. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui é o meu lado direito da minha peça, eu vou tá virando pro lado avesso, para iniciarmos aqui a confecção dos nossos pontos. Então, vou dar uma laçada aqui, ó, no meu fio. Vou vir aqui, ó, do lado avesso do meu trabalho. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Aqui, ó, vou começar aqui, ó, nesse, nessa, nesse pontinho aqui, né? Vou tá vindo e vou tá prendendo aqui, ó, com um ponto baixo. Esse fiozinho eu já coloco aqui, ó, para o lado, pra cá ou pra frente, pra gente ir arrematando. Fiz um ponto baixo, subo duas correntinhas que corresponde ao meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui uma sequência, né, de dois pontos, um ponto pra cada ponto. No meu próximo ponto, eu vou fazer um aumento, dois pontos juntos. Fiz o meu primeiro aqui, ó, vou vir no mesmo lugar. E vou fazer mais um ponto. Então, fiz aqui um aumento e dois pontos. Vou trabalhar minha sequência de dois pontos sozinho. Então, venho aqui, faço um ponto. No meu próximo, faço também um ponto. Vou tá fazendo aqui o meu aumento. Um aumento e vou fazer assim, ó, por toda esta lateral. Vou tá fazendo dois pontos, um aumento, dois pontos, um aumento. Ó, aqui eu fiz o meu segundo aumento, né? Eu trabalhei aqui uma sequência de dois pontos, fiz um aumento. Fiz mais uma sequência de dois pontos, fiz aqui o meu segundo aumento. Vou voltar a fazer dois pontos e vou repetir aqui, ó, por toda essa volta. Aqui, ó, fazendo aqui essa quininha, né? Essa curva aqui, ó, do nosso tapete. Então, vou fazer, quando chegar aqui, eu retorno. Pronto, meus amores, fui confeccionando aqui a minha sequência, né, dois pontos, um aumento. E eu estou aqui, ó, com um total de trinta e dois pontos nessa curva. Veja que eu finalizei aqui, ó, fazendo um aumento. Não finalizei aqui, é, da mesma forma como eu iniciei aqui, ó, dois pontos, né? Depois, eu fui dando sequência, ó, fiz aqui, ó, o meu penúltimo, meu penúltimo aumento. Aí, trabalhei a sequência de dois pontos, um ponto pra cada ponto. E finalizei aqui, ó, com um aumento. Então, fiquei aqui, ó, com trinta e dois pontos. Só mostrar aqui, ó, pra vocês a diferença, ó, aqui é o lado avesso, né? Então, aqui, ó, não tem muito pelinho. Então, e aqui, ó, como fica bem mais, então, realça muito, né, a nossa peça aqui, ó, esse fio decore. Caso vocês não tenham, vocês podem fazer aí com o fio normal, mas fica bem bonito aqui com esse fio, né? Gosto muito fazer aqui, ó, esse detalhe. Então, fiz aqui os meus dois pontos, então, aqui eu tenho cinco correntinhas, certo? E eu vou tá fazendo um ponto aqui, ó, dentro de cada corrente. Eu não vou pôr aqui, ó, dentro da alcinha, vou tá vindo aqui, ó, dentro da correntinha. Então, você procura inserir aí, ó, dentro e confecciona cinco pontos. Ó, o meu primeiro. Vem aqui, ó, na minha segunda correntinha. Faço o meu segundo ponto. O meu terceiro. O meu quarto ponto. Trabalhando aqui, ó, dentro da correntinha. E o meu quinto ponto. Aqui eu tenho sete pontos, então, eu vou tá dando sequência, fazendo sete pontos. E aqui, novamente, cinco. Então, eu vou percorrer fazendo aqui, ó, os meus pontos. Quando chegar na outra curva, eu retorno pra me dar continuidade com vocês, tá bom? Ó como vai ficando aqui a nossa peça. Pronto, meus amores. Retornei aqui, ó, já cheguei aqui, ó, nessa outra curva, né? E após fazer aqui, ó, o meu último aumento. Então, trabalhei aqui uma sequência de vinte e nove pontos, certo? Aqui eu vou iniciar da mesma forma. A gente chegou aqui, ó, na outra curva, né? E aqui, como eu iniciei aqui, ó, fazendo uma sequência de dois pontos pra mim fazer um aumento. Então, aqui eu também vou iniciar, ó, veja que eu trabalhei aqui, ó, o meu quinto ponto, aqui, ó, dois, cinco. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro ponto, aqui, ó, dessa curva. Vou tá fazendo uma sequência de dois pontos. Então, um... E dois. Feito aqui os meus dois pontos, vou fazer a minha sequência aqui de um aumento. Dois pontos juntos. Eu vou fazer aqui, ó, nessa curvinha também, trinta e dois pontos, né? A mesma quantidade de pontos do outro lado. E aqui a gente vai tá fazendo vinte e nove. Temos que ficar com a mesma quantidade de pontos, certo? Então, fiz aqui o meu primeiro aumento, trabalho aqui a minha sequência de dois pontos, um ponto pra cada ponto da volta anterior. E eu repito o meu aumento. Dois pontos juntos. E vou tá dando continuidade, fazendo aqui essa sequência. Pronto, fiz aqui a minha sequência, né, de dois pontos, um aumento. Então, após fazer aqui, ó, essa sequência de dois pontos, um aumento, fiz aqui também trinta e dois pontos. E agora, eu vou tá fazendo aqui, ó, mais vinte e nove. Vou tá fazendo cinco pontos aqui, ó, nessas correntinhas. Sete pontos aqui, ó, em cima de cada ponto. Então, aqui eu vou adiantar... Essa volta. E eu já retorno para fazermos aqui a nossa segunda volta, fazendo aqui, ó, com esse fio decore. Do meus amores, fiz aqui, ó, é os meus vinte e nove pontos, né, após fazer o meu aumento. E nessa volta aqui, ó, eu fiquei com cento e vinte e dois pontos altos, certo? Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, ponto de corrente. Vou prender com um ponto baixíssimo. Desta forma. Vou subir uma, duas, três correntes. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto. Venho no meu próximo ponto, trabalho um ponto alto. E no meu próximo ponto, um ponto alto. Então, fiz aqui uma sequência de três pontos, né, um ponto pra cada ponto. No meu ponto seguinte, eu vou fazer um aumento, dois pontos juntos. E a minha sequência será essa aqui, ó, na curva. Vou tá fazendo três pontos, um aumento, e repito aqui, ó, por toda essa curvinha. Quando eu chegar aqui, ó, na parte reta, eu vou tá fazendo um ponto pra cada ponto. Então, vou seguir, quando eu chegar aqui, ó, no final dessa curvinha, aí eu retorno pra me falar pra vocês a quantidade de pontos que eu vou ficar aqui, tá bom? Pronto, fui fazendo a minha sequência aqui, ó, de três pontos, né, iniciei fazendo três pontos, um aumento. Segui aqui, ó, por toda essa curva. Ó, veja bem, eu fiz o meu último aumento, meus amores, bem aqui, ó. Nós tínhamos o aumento aqui, ó, da volta anterior, ó, esse aumento aqui foi o último aumento. Então, em cima do meu primeiro ponto, aqui, ó, do aumento, eu fiz um ponto sozinho. E no meu último ponto aqui, ó, do meu aumento da volta anterior, eu fiz dois pontos. Então, nessa curva, eu fico aqui, ó, com um total de quarenta pontos, certo? E aqui, ó, nessa lateral, eu vou tá distribuindo um ponto alto pra cada ponto. Então, aqui, ó, eu faço o meu primeiro ponto. O meu segundo. O meu terceiro. Pronto, confeccionei aqui, né, após fazer o meu aumento aqui, ó, desse, nessa curva aqui, ó, nesse lado. Então, fiz vinte e nove pontos, né? E aqui, a gente vai tá fazendo a mesma sequência que a gente fez aqui. Vamos tá fazendo três pontos, um aumento. Ou seja, vamos tá fazendo quarenta pontos nesta curva. E vamos finalizar aqui, ó, com vinte e nove pontos. Veja que aqui, ó, eu cheguei no meu primeiro ponto aqui, ó, dessa curva. Que na volta anterior, a gente iniciou fazendo dois pontos e um aumento. Então, aqui nessa volta, eu vou tá fazendo uma sequência de três pontos. Então, fiz vinte e nove pontos, vou tá fazendo aqui, ó, um. Dois. E três. E aí, eu faço o meu primeiro aumento desta curva. Dois pontos juntos. E aí, eu vou repetir a minha sequência, três pontos, e vou fazer o meu aumento. Farei assim por toda essa lateral aqui, ó. Então, aqui eu vou tá fazendo... Fiz o meu aumento aqui, vou tá fazendo três pontos para repetir aqui o meu aumento. Pronto, então, já fiz dois. Faço o meu terceiro ponto, venho aqui e confecciono o meu aumento. Então, vou adiantar. E eu já volto. Pronto, confeccionei aqui, ó, os meus pontos, né? Os meus quarenta pontos aqui, ó, dessa curva. Iniciei aqui fazendo uma sequência de três pontos e fui fazendo o meu aumento, repetir a sequência. Veja que eu fiz o meu aumento aqui, ó, em cima do último ponto do aumento da volta anterior. Não dá muito bem pra ver, ó, por causa desse fio, né, ó. Mas o meu aumento tá bem aqui, ó, em cima do aumento da volta anterior. Em cima do segundo ponto, ó. E agora, eu vou tá fazendo aqui a minha sequência de vinte e nove pontos nessa lateral. Então, faço um. Dois. Pronto, confeccionei aqui, ó, os meus vinte e nove pontos, né? Após o meu aumento, vou tá alongando aqui, ó, o meu fio. Não, primeiro eu vou tá prendendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Desta forma. Vou tá alongando aqui, ó, o meu fio. Vou arrematar, pois eu vou trabalhar apenas duas voltas com esse fio decore. Tá bom? Vou dar um nozinho. E eu já retorno para darmos continuidade fazendo aqui a nossa peça. Olha, meus amores, eu vou dar o nó aqui, ó, desse lado, né, ó. Porque estamos trabalhando aqui, ó, do lado avesso. Então, peguei o meu fiozinho, ó, trouxe ele aqui, ó, pro ponto, dei um nozinho. E aqui, eu coloco por baixo dos fios, aqui, ó, dos meus pontos altos. Você pode dar aí dois nozinhos, mas aqui já tá seguro. Ó, vou tá puxando. Dessa forma, depois eu arremato aqui, eu escondo mais, tá bom? E agora, a gente vai virar a nossa peça, ó, veja como aqui tá bem fofinho. E a gente vai tá trabalhando agora pelo lado direito. Eu arrematei aqui, ó, e eu vou tá iniciando aqui, ó, do lado direito. Pronto, meus amores. E pra iniciarmos aqui a nossa primeira volta, né, aqui, ó, com o fio cru. Eu vou tá dando sequência com essa tonalidade. Vocês vão tá fazendo aí com o fio da preferência de vocês. E a gente vai, é, localizar aqui, ó, o nosso primeiro ponto. Aqui, ó, deixa eu só localizar aqui. A gente iniciou aqui essa curva fazendo uma sequência de três pontos. E fizemos uma, é um aumento. Deixa eu só localizar aqui, ó, pelo lado avesso, fica melhor da gente encontrar. Então, veja que esse lado aqui, ó, esse lado aqui foi o lado que a gente fez, finalizou com um aumento, certo? Então, esse ponto aqui, ó, vai ser o nosso primeiro ponto dessa curva. Então, vocês vão tá procurando aí, ó. Deixa eu só colocar aqui a minha agulha. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o meu fio, vou dar uma laçada para iniciarmos. Olha, meus amores, vocês se certifiquem, né, se vocês realmente estão aí, ó, em cima do primeiro ponto aqui, ó, do aumento. Pois, como a gente trabalhou do lado avesso, ó, deixa eu só explicar pra vocês, pra não restar nenhuma dúvida. A gente inicia, é, em um lado aqui, ó, a gente inicia fazendo uma sequência de três pontos para fazer o primeiro aumento, né? Aqui, ó, eu fiz, ó, um, dois, três e fiz um aumento aqui, fui fazendo a sequência. Finalizei aqui, ó, com um aumento, certo? Aqui pelo lado avesso. Como a gente vai tá dando início aqui, trabalhar com esse fio cru pelo lado direito, Então, a gente vai tá iniciando aqui, ó, em cima do aumento da volta anterior. Pois, o aumento da volta anterior foi o nosso último ponto dessa volta. Então, vocês vejam aí, ó, o meu é bem aqui, ó, o meu primeiro ponto aqui, ó, do aumento, certo? Então, vou tá vindo bem aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto, para a gente poder fazer aqui a nossa sequência, é, de sete pontos, né? Vamos tá fazendo aqui esses bloquinhos com sete pontos. Deixa eu só organizar aqui, ó, o fio. Coloco já essa pontinha aqui, ó, pra cá, pra mim, escondendo, e vou tá fazendo um ponto baixo. Vou subir mais duas correntes pra dar altura aqui o nosso primeiro ponto, tá bom? E aqui, ó, eu fiz o meu primeiro ponto, vou tá fazendo mais seis pontos, pois os meus bloquinhos são aqui com sete. Então, fiz aqui o meu segundo, o meu terceiro, deixa eu já explicar pra vocês. Nessa curva aqui, meus amores, eu vou tá fazendo um bloquinho com sete pontos, vou tá pegando sete pontos da volta anterior. Aí, eu vou fazer um bloquinho com sete pontos altos, só que eu vou trabalhar pegando em cima de seis pontos. Aí, eu vou fazer mais um bloquinho de sete pontos, pegando sete pontos da volta anterior. Aí, eu farei um bloquinho com sete pontos, pegando apenas seis. Eu vou tá explicando melhor pra vocês, né? À medida que eu for trabalhando aqui, ó, pra não fazer confusão aí na cabeça de vocês, né? Pois a gente tem aqui quarenta pontos, e eu tenho que trabalhar seis bloquinhos com sete pontos, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, meus três pontos, vou tá fazendo mais quatro. Um ponto pra cada ponto. Ó, já tenho quatro. Deixa eu só voltar aqui, ó. Cinco. Seis. E sete. Ó, fiz aqui, ó, sete pontos, um pontinho pra cada ponto. Vou fazer duas correntinhas de espaço, eu não vou pular nenhum ponto de base, ó. Já venho aqui, ó, no meu próximo ponto, e vou tá fazendo aqui, ó. Um ponto, venho no meu próximo, faço um ponto, venho no próximo e faço um ponto. Então, trabalhei aqui uma sequência de três pontos, um ponto pra cada ponto. No meu pontinho seguinte, eu vou fazer um aumento. Vou colocar aqui, ó, dois pontos juntos. Então, vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar e faço mais um ponto. Então, aqui eu já tenho, é, um, dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó, vou fazer o meu sexto ponto. E o meu sétimo ponto. Então, veja que aqui eu fiquei com sete pontos. Deixa eu desmanchar, porque pegou aqui, ó, no meio dos fios. Ó. Então, aqui, ó, eu fiz sete pontos, distribuí um ponto pra cada ponto. Aqui eu trabalhei sete pontos, porém, eu peguei seis pontos apenas da volta anterior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiquei com sete pontos nesse bloquinho, porque eu fiz um aumento aqui. E agora, eu vou voltar a fazer duas correntes de espaço. Não vou pular nenhum ponto de base, já venho aqui, ó, no meu próximo. E eu vou tá fazendo uma sequência de sete pontos. Vou tá trabalhando um ponto pra cada ponto. Não vou fazer nenhum aumento aqui, ó, vou fazer do mesmo jeito desse primeiro bloquinho. Então, aqui eu já fiz dois pontos. Vou tá fazendo aqui, ó, o meu terceiro. Trabalhei aqui a minha sequência de sete pontos, ó, distribuí um ponto pra cada ponto. Vou fazer duas correntinhas. Se você não quiser fazer duas correntes, você pode tá fazendo apenas uma corrente, vai depender muito aí da tensão do seu ponto. Então, eu quero que fique aqui a nossa base perfeita, vou tá fazendo duas correntes, tá bom? Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto. E eu vou tá fazendo uma sequência aqui, ó, de sete pontos. Vou tá distribuindo um pontinho pra cada ponto. Então, aqui eu já fiz dois. Vou fazer aqui o meu terceiro ponto. O meu quarto ponto. O meu quinto. O meu sexto. E o meu sétimo. Vou fazer aqui, ó, após fazer os meus sete pontos, vou fazer novamente. Duas correntes, separação. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto. No meu ponto, vou fazer um ponto alto. No meu próximo ponto, um ponto alto. No meu ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. Coloco dois pontos aqui, ó, juntos. Então, nesse bloquinho, eu já fico com quatro pontos, né? Tenho que ficar aqui, ó, com sete pontos. Vou tá fazendo uma sequência de três pontos, um ponto aqui pra cada ponto. Então, aqui eu já tenho cinco. Seis. E sete. Então, da mesma forma como eu fiz aqui, ó, no nosso segundo bloquinho dessa curva, né? Fiz aqui, ó, no nosso penúltimo bloquinho. Eu vou tá ficando aqui, ó, com seis bloquinhos com sete pontos. Vou fazer duas correntes de separação. Venho aqui, ó, e vou tá fazendo uma sequência de sete pontos. Distribuindo um ponto pra cada ponto aqui, ó, da volta anterior. Então, aqui eu já tenho dois. Pronto, confeccionei aqui, né, os meus sete pontos aqui, ó, desse último bloquinho dos seis bloquinhos que eu tenho que fazer nessa curva. Só recapitulando. Esse primeiro bloquinho eu fiz sete pontos, um ponto pra cada ponto. O segundo bloquinho eu fiz sete pontos, sendo que eu peguei apenas seis pontos da volta anterior. Aí, eu fiz um bloquinho com sete pontos, né? Pegando aqui, ó, sete pontos da volta anterior. Não fiz nenhum aumento. Faço aumento apenas nesse segundo bloquinho e no meu penúltimo bloquinho aqui, ó. O primeiro e o último eu faço sete pontos, um ponto pra cada ponto. Certo? Então, é bem simples, meus amores. O segundo e o quarto aqui, ó. Segundo não, o segundo e o quinto, né? A gente faz sete pontos, só que a gente faz o aumento, né? A gente pega apenas seis. Então, se você multiplicar aí, ó, quatro bloquinhos de sete pontos, vai dar vinte e oito. A gente tem quarenta, né, pontos aqui, ó, nessa curva. Então, quatro dá vinte e oito. E dois bloquinhos que a gente trabalhou pegando seis pontos, dá doze, né? Então, vinte e oito com doze faz quarenta pontos. Cada bloquinho tem sete pontos, porém, dois, a gente trabalhou pegando apenas seis pontos da volta anterior. A gente vai fazer o mesmo procedimento do outro lado, na outra curva, tá bom? E agora, a gente vai tá fazendo aqui essa parte reta. Aqui eu vou fazer apenas uma corrente. Ó, fiz uma correntinha, vou laçar o meu fio. A gente vai trabalhar aqui, meus amores, bloquinhos com três pontos, né? A gente vai trabalhar aqui, ó, pegando esses vinte e nove pontos aqui dessa lateral. Então, vou pular um ponto, vou vir aqui, ó, no meu segundo. Vou tá fazendo aqui um bloquinho com três pontos. Então, fiz o meu primeiro. Venho no meu próximo ponto, faço um ponto alto. E no meu próximo ponto, repito aqui o meu ponto alto. Então, meu primeiro bloquinho aqui, ó, com três pontos. Uma corrente de separação. Pulo um de base, venho no próximo. Vou fazer mais um bloquinho aqui, ó. Então, como essa parte aqui, ela é reta, eu vou trabalhar aqui pulando um ponto e fazendo uma correntinha aqui, ó, de intervalo. Só nessa volta, nas próximas, a gente vai tá fazendo duas correntinhas. Depois eu vou explicar por quê, tá bom? Ó, fazendo duas aqui, é só uma. Uma corrente, pulo um de base, venho aqui. Eu vou fazer uma sequência de sete bloquinhos com três pontos intercalados aqui por uma correntinha, pulando um ponto de base. Ó, já tô aqui, ó, no meu terceiro bloquinho de três pontos. Faço uma corrente, pulo um de base, venho no próximo. E vou tá repetindo aqui o meu bloquinho com três pontos. Trabalhei aqui a minha sequência, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos. Separada aqui por uma correntinha, pulei um de base. Então, veja, meus amores, que aqui eu tenho apenas, ó, um ponto que eu vou pular e eu já chego aqui, ó, em cima do meu aumento da volta anterior. Então, esse aumento aqui, ele faz parte dos meus quarenta pontos que eu tenho nessa curva, onde eu vou repetir aqui essa sequência, né, de bloquinhos com sete pontos. Então, aqui, ó, eu fiz o meu último bloquinho de três, vou fazer uma corrente. Pulo esse aqui, ó, venho aqui em cima do meu primeiro ponto do aumento da volta anterior. E eu vou tá fazendo do mesmo jeito que eu já fiz aqui, ó, no início. Então, vocês voltam aí o início dessa carreira, pra vocês repetirem aqui essa sequência. Vou tá fazendo uma sequência de sete pontos, um ponto pra cada ponto. Aí, no meu próximo bloquinho, eu vou fazer sete pontos, sendo que... Vou fazer, ó, três pontos, um ponto pra cada ponto, aí eu faço um aumento e finalizo com dois pontos, né? Aí, eu fico com sete pontos, sendo que eu peguei apenas seis pontos aqui, ó, da carreira anterior. Então, qualquer dúvida, vocês voltam o início aí dessa volta e dão sequência. Eu vou fazer aqui essa parte, depois eu vou fazer também aqui, ó, sete bloquinhos com três pontos e eu retorno pra me finalizar a volta com vocês. Olha, meus amores, só lembrando que aqui nessa curva, né, a gente não vai fazer apenas uma correntinha. E sim, duas correntes, tá bom? Então, aqui eu já fiz o meu primeiro bloquinho, né, com sete pontos. Não pulo nenhum de base, venho aqui, ó, e vou tá fazendo uma sequência de um... Um, dois, três, ó, um ponto pra cada ponto. Aí, aqui eu faço um aumento, dois pontos juntos e finalizo esse bloquinho aqui, ó, distribuindo uma sequência de dois pontos. Um ponto pra cada ponto. Então, é só vocês seguirem fazendo aí da mesma forma como a gente fez no início dessa volta. Fazendo aqui, é, esta curva. Pronto, meus amores, é, confeccionei aqui, ó, uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos nessa lateral. Já fiz aqui uma correntinha, vim finalizar aqui, ó, o nosso último bloquinho. Então, pulo esse ponto, venho aqui, ó, no meu próximo, vou fazer três pontos, certo? Então, fiz um, dois e três. Veja que bate certinho. Se você repetir aí essa sequência de pontos, vai dar bem certinho, tá bom? Então, faço uma corrente, venho aqui, ó, na minha segunda correntinha, uma vez que eu fiz um ponto baixo, duas correntes. E vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, desta forma. E agora, a gente vai tá dando sequência, né, ó, veja como tá ficando aqui a nossa base. Bem bonito aqui o nosso tapete, vai ficando, né? E desde já, eu peço que se você gostar, não esqueça de deixar aquele like, né, pois ele é muito importante. Comentem, compartilhem pra levar esse trabalho pra bastante pessoas, tá bom? Se vocês fizerem esse modelinho, me marca lá no meu Instagram, Dura Crochê, pra que eu possa tá repostando aí a foto do seu trabalho. Pronto, meus amores, então, aqui eu vou tá subindo, ó, eu prendi com um ponto baixíssimo, vou fazer uma. Duas, três correntes, a gente vai tá dando sequência, fazendo aqui esses bloquinhos, né? Sendo que agora, quando eu finalizar toda essa volta, eu vou tá fazendo mais três pontos aqui, ó, nesses três, não, mais dois pontos aqui, ó, nesse espacinho. Fiz aqui um ponto de correntinha, venho aqui, ó, em cima do meu próximo ponto, vou fazer dois pontos altos, né? Contando com esse ponto de correntinha, dois pontos, venho aqui, ó, no meu próximo, já tenho três... Quatro... Cinco e seis, vou fazer seis pontos. Então, como eu já falei, quando eu percorrer toda a minha volta, eu vou tá fechando aqui, ó, com oito pontos. Seis, vou tá fazendo mais dois, né? Sete e oito aqui, ó. Eu não trabalho aqui, ó, nesse último ponto. Vou fazer uma, duas correntinhas e vou tá fazendo aqui, ó, nesse espacinho, eu faço dois pontos. Aqui, ó, aqui eu já tô iniciando o meu outro bloquinho de oito pontos, certo? Na volta anterior, a gente ficou com sete pontos, e nessa volta, a gente vai tá fazendo oito pontos em cada bloquinho. Então, fiz duas correntes, venho aqui, eu faço dois pontos no espacinho, vou tá fazendo mais seis pontos aqui, ó, em cima dos meus pontos. Aí, eu deixo o meu último ponto sem ser trabalhado. Então, aqui eu já tenho quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, fiz aqui, ó, oito pontos, vou fazer duas correntes e vou tá repetindo, meus amores, essa sequência. Eu faço duas correntinhas, sempre vou tá deixando um pontinho aqui, ó, em cada bloquinho desses, o meu último eu não trabalho. Vou tá fazendo dois pontos aqui, ó, no espacinho e trabalho seis pontos em cima aqui, ó, dos pontos da volta anterior. Então, cada bloquinho vai ficar com oito pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, por toda essa curva, e eu já retorno pra gente fazer aqui, ó, essa lateral. Olha, meus amores, eu voltei aqui, pois eu esqueci de explicar pra vocês, né? Aqui a gente vai tá fazendo diferente, ó. Então, eu fiz aqui a minha sequência, ó, de três, né? Três bloquinhos desses aqui, ó. Cheguei aqui, ó, no meio, né? A gente tem seis bloquinhos e sete pontos aí na volta anterior. Então, fiz aqui, ó, os meus oito pontos, fiz duas correntes. Vou vir aqui, ó, nesse espaço, vou tá fazendo um ponto alto apenas. Aí, eu vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pular esse daqui e vou vir pra cá, ó. Aí, a gente vai tá seguindo, fazendo os mesmos oito pontos, ó. Só que agora, a gente vai tá fazendo, a gente vai tá deixando um ponto a menos aqui, ó, desse lado. No início aqui, ó, do bloquinho e não no final, tá bom? Como a gente vinha fazendo aqui, ó. Então, fiz aqui, ó, um ponto. Vou fazer, ó, dois. Três. Quatro. Ó, fiz aqui, ó, seis pontos, né? Em cima dos pontos da volta anterior. E aqui, ó, no espaço, eu faço dois pontos. Então, desse lado aqui, ó, a gente fez os dois pontos no início do bloquinho. Agora, aqui, ó, já, aqui, ó, desse outro lado, a gente vai fazer aqui, ó, no final do bloquinho. Faz dois pontos, aí eu faço duas correntes, pulo o meu primeiro, venho aqui, ó, no próximo. E vou seguir fazendo oito pontos nesse bloquinho. Pronto, fiz aqui, ó, o meu último bloquinho aqui, ó, com oito pontos, né? Aí, aqui, meus amores, ó, veja que eu tenho três pontos aqui, ó. Então, eu vou tá fazendo duas correntes. E vou tá pulando aqui, ó, esses pontos, vou vir aqui, ó, no espaço. E vou tá dando sequência, fazendo aqui os meus bloquinhos de três pontos nesse espaço. Aqui, ó, faço três pontos altos. Três pontos e vou fazer uma sequência de duas correntes. Aí, eu venho aqui, ó, no espaço que eu fiz apenas uma corrente e faço três pontos. Certo? Então, é só repetir aqui essa sequência nessa lateral, fazendo três pontos e duas correntinhas por toda esta lateral, certo? Pegando aqui, ó, dentro do fio. Meus amores, então, nesta lateral aqui, ó, veja que na volta anterior, a gente fez uma sequência de sete bloquinhos com três pontos, né? Intercalado por uma correntinha. Nessa segunda volta, né, trabalhando aqui, ó, com o nosso fio cru, eu vou trabalhar apenas seis bloquinhos aqui, ó, com três. A cada volta que a gente for confeccionando, a gente vai afunilando aqui, ó, esses bloquinhos com três pontos, né? A gente fez primeiro com sete, aqui com seis. Na próxima volta, a gente vai tá fazendo apenas cinco, depois quatro. E assim, sucessivamente, a gente vai tá diminuindo um bloquinho a cada volta, tá bom? Então, fiz aqui, ó, os meus seis, né, bloquinhos. É, aqui eu, a diferença da volta anterior é que a gente diminui, né, um bloquinho. E aqui também a gente fez duas correntinhas, né? Pelo fato que a gente tá pulando aqui, ó, três pontos, então, fiz duas correntinhas. Então, fiz aqui o meu sexto bloquinho, com três pontos, já cheguei aqui, ó, é no nosso bloquinho que a gente vai tá fazendo oito pontos. Então, nessa lateral aqui, eu primeiro trabalho os meus dois pontos, né, e vou tá deixando um ponto aqui sem trabalhar. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou tá fazendo um ponto, não, faço duas correntinhas, um ponto e mais duas correntinhas. Aí, aqui eu vou tá pulando o nosso primeiro ponto. Quando a gente chegar aqui, ó, no nosso terceiro bloquinho desses aqui, a gente vai tá pulando o primeiro e vai tá fazendo os dois aqui, ó. Da mesma forma como a gente já fez aqui, ó, na outra curva. Vou tá iniciando aqui, ó, pra não restar nenhuma dúvida, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, dois pontos no espacinho. Esse modelo de tapete, meus amores, já tem bastante aí no YouTube, né? Eu me inspirei em alguns trabalhos de algumas artesãs, peguei um detalhe de um tapete, de outro, e fui fazendo até formar aqui essa peça. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma sequência de oito pontos. Sendo que eu fiz dois pontos no espacinho e vou fazer seis pontos aqui, ó, em cima do bloquinho anterior. Ficando com oito pontos. Faço aqui o meu último ponto desse bloquinho. Esse primeiro aqui eu não trabalho, faço duas correntes. Esse fio aqui, ele é o barbante, aí a gente, ele fica pegando por dentro dos fios. Faço duas correntes e vou tá fazendo aqui mais oito pontos. Vou fazer dois pontos aqui, ó, no espaço e seis pontos aqui. Então, vou fazer esses dois bloquinhos, quando eu chegar aqui, ó, no meio, eu retorno. Pronto, trabalhei aqui a minha sequência de três bloquinhos, né, com oito pontos. Cheguei aqui, ó, no meio dessa curva. Vou tá fazendo duas correntes de separação. Venho aqui, ó, no espacinho, faço um ponto alto. Aí, eu faço duas correntes. Vou laçar o meu fio. E agora, eu vou tá pulando esse primeiro, vou vir aqui, ó, vou tá fazendo oito pontos. Sendo que eu vou trabalhar seis pontos, né, aqui ó, em cima. E mais dois pontos no espaço de correntinha. Do mesmo jeito que a gente já fez aí na outra curva. Ó, três, fazer somente esse aqui com vocês. Aí, vocês finalizam a volta. Fiz quatro. Eu gosto de explicar bem explicado, né, pode ficar até cansativo, pra quem já sabe. Mas, pra quem tá iniciando, sempre fica aí alguma dúvida. Então, gosto de explicar bem explicado. Fiz aqui, ó, seis pontos, né, em cima do bloquinho da volta anterior. A gente pulou o primeiro. E faço aqui os meus dois no espaço de correntinha. Aí, eu vou fazer duas correntes, vou passar o meu fio, vou pular o primeiro. E vou seguir fazendo aqui essa quantidade de oito pontos, ó, meus amores. Veja que os nossos... Não dá pra perceber ainda direito aqui o desenho, né, do nosso tapete. Mas, esses quadrinhos, eles vão ficar... Ele vai se abrindo pra cá, assim, ó. E esses bloquinhos aqui de sete pontos, eles vão tá vindo pra cá. Para os lados, né, vai tá crescendo aí para as laterais. Fica aqui um trabalho maravilhoso. Então, vou finalizar, meus amores, aqui os bloquinhos com oito pontos. Depois, vou tá fazendo aqui os meus seis bloquinhos com três. E eu venho pra gente concluir aqui esse bloquinho do início desta carreira, tá bom? Pronto, meus amores. Finalizei aqui, ó, o meu último bloquinho aqui, ó, dos seis, né, de três pontos. Separado por duas correntinhas. Então, aqui eu vou tá vindo nesse espacinho. E vou tá completando aqui, ó, fazendo mais dois pontos, né, pra completar os oito pontos... É do bloquinho aqui, ó, já da curva. Então, vou vim aqui, faço o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui o meu último ponto. Vou tá vindo aqui, ó, no nosso primeiro ponto, o ponto de corrente. E vou tá prendendo com um baixíssimo, ó. Ficando assim, a nossa segunda volta aqui, ó. Fazendo com o fio cru. E a gente vai tá dando continuidade, fazendo aqui os nossos bloquinhos. Vou subir, ó, três correntes. Da altura o meu primeiro ponto. Vou vim aqui e vou fazer mais um ponto alto. Da mesma forma, quando a gente circular toda a volta, a gente vai tá completando aqui, ó, esse bloquinho. Então, aqui eu fiz dois pontos, contando com um ponto de corrente, o meu terceiro, o meu quarto e o meu quinto. Deixo esse último sem trabalhar, faço duas correntes, venho no espaço e faço aqui, ó, dois pontos. Dois pontinhos. Aí, eu vou fazer aqui, ó, uma sequência, né, ó, em cima dos nossos pontos. Vou fazer um, contando aqui, ó, com esses dois, eu já tenho três, né? Quatro. Cinco. E nove. Então, esses bloquinhos, agora, nesta volta, eles ficarão aqui, ó, com nove pontos. Quando eu finalizar aqui, aí eu vou completar aqui os nove pontos, tá bom? Aí, eu vou fazer duas correntes de separação, venho aqui, ó, no espaço. Vou repetir aqui a minha sequência de nove pontos. Pronto, meus amores, confeccionei aqui, ó, os meus nove pontos, né? Já fiz aqui, ó, duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, no meio da nossa curva, onde a gente tem aqui esses dois espacinhos. Então, fiz duas correntes. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro espaço, vou fazer três pontos. Um. Dois. E três. Três pontos altos. Vou fazer duas correntes de separação, venho no próximo espacinho aqui, ó, já aqui, ó, desse outro lado, e vou tá fazendo mais três pontos. Um. Dois. E três. Aí, eu vou fazer duas correntes. E assim como a gente finalizou aqui, ó, deixando um ponto sem trabalhar desse lado, a gente vai deixar o nosso primeiro ponto aqui, ó, sem trabalhar. Ou seja, a nossa peça, ele vai tá vindo pra cá, ó, ele vai tá aumentando pra cá, ó, para os lados, ele tá se abrindo. Então, eu pulo esse primeiro, venho aqui, ó, no próximo. E vou tá fazendo uma sequência de nove pontos, né? Aqui em cada bloquinho, sendo que sete pontos eu faço em cima dos pontos da volta anterior e dois pontos aqui, ó, no espacinho. Então, aqui eu já fiz três, ó, fiz aqui, ó, sete pontos e no espacinho eu faço dois. Completando aqui, ó, nove pontos altos. Aí, eu vou fazer duas correntes de separação, pulo o meu primeiro, venho no próximo e vou repetir a minha sequência de nove pontos. Separo com duas correntes e faço aqui, ó, mais nove pontos. Pronto, meus amores, já fiz aqui, ó, essa curva, certo? E cheguei aqui, ó, na parte reta. É, vou tá fazendo, ó, fiz aqui os meus nove pontos, vou tá fazendo uma, duas correntinhas, laço o meu fio, venho aqui, ó, no espacinho e vou fazer o meu bloquinho com três pontos. Um. Dois. E três. Aí, eu faço duas correntes e vou repetir três pontos separado por duas correntinhas. Quando chegar aqui, meus amores, na outra lateral, né, na outra curva, vou fazer do mesmo jeito, certo? Vou tá fazendo aqui, ó, os meus pontos da mesma forma como eu já fiz na outra lateral. Pronto, meus amores, vim aqui apenas iniciar aqui mais uma curva com vocês, né? Então, nessa volta eu fiz apenas um, dois, três, quatro, cinco. Na volta anterior a gente fez seis, na outra a gente tinha feito sete. Então, aqui a gente fez apenas cinco. Já venho aqui, ó, e vou fazer apenas dois pontos, né? Para a gente fazer a sequência aqui, ó, de nove. Então, aqui nesse espacinho eu faço dois. Para fazermos aqui o nosso primeiro bloquinho de nove pontos. Fiz dois pontos e vou tá fazendo sete pontos aqui, ó. E o restante é do mesmo jeito que a gente já fez aqui, ó, nessa curva. Tá bom? Então, é só vocês seguirem. Qualquer dúvida, volta aí o vídeo. Pra não ficar tão repetitivo. Pronto, meus amores, retornei pra finalizar aqui a nossa terceira volta, fazendo aqui com o nosso fio cru. Então, fiz aqui, ó, o meu último bloquinho de três. Faço três correntes. Perdão, duas correntes. Vou vir aqui, ó, no espacinho. Vou tá fazendo dois pontos. A gente tem que ficar aqui, ó, nesse bloquinho com nove pontos. Então, aqui eu tenho cinco, seis, sete. Vou tá fazendo aqui, ó, o meu oitavo ponto. Juntando com os que eu iniciei aqui, ó. E o meu nono ponto. Então, fico aqui, ó, no nosso bloquinho, né? Com a mesma quantidade dos demais aqui da curva. Nove pontos, certo? Já vou iniciar fazendo aqui, ó, três correntes. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó. Vou tá dando início aqui a nossa quarta volta. Já fiz aqui, ó, dois pontos altos. Faço aqui o meu terceiro. E o meu quarto ponto. Faço duas correntes. Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, pro espacinho. Vou tá fazendo mais um bloquinho. Então, aqui eu faço dois pontos. Vem aqui, eu faço o meu terceiro, ó. Fazer aqui o meu quarto ponto. O meu quinto ponto. O meu sexto. Pronto, meus amores. Trabalhei aqui uma sequência de dez pontos. Nossos bloquinhos agora vai ser dez pontos, aqui, ó, na curva. Faço duas correntes. Vou tá fazendo aqui outro bloquinho com dez pontos. Sendo que eu faço dois pontos aqui no espaço e oito pontos eu faço aqui, ó, em cima do bloquinho da volta anterior. Então, vou fazer aqui e eu retorno pra gente fazer aqui, ó, o meio, aqui, ó, da curvinha do nosso tapete. Pronto, fiz aqui, ó, mais dez pontos. Vou fazer duas correntes. Cheguei aqui, ó, no meio do meu tapete, aqui, ó, da curvinha. Venho aqui, ó, no espaço, vou fazer três pontos. Olha, meus amores, estou fazendo aqui com o fio cru, né? É o fio oito. Então, se você estiver fazendo aí com o fio seis, vocês vão observando, né? Aqui, ó, o início, eu fiz aqui os nossos elos com o fio seis. O barroco número seis, né? Fiz aqui essa volta e essa segunda aqui, ó, com o fio seis. Aí, eu fiz com o fio decore, né? E aqui, ó, com o fio cru, estou fazendo com o fio oito. Não tem muita diferença, né? Mas se você estiver fazendo aí com o fio seis, vocês vão observando. Caso a sua peça fique repuxando, aí você pode tá aumentando aí as correntes, tá bom? Pronto, meus amores. E se você estiver fazendo aí com o fio seis, se a sua peça, ela estiver emborcando, vocês podem fazer o seguinte também aqui, ó, no meio, no centro da nossa curva. Como eu estou fazendo com o fio oito, eu não vou fazer essa adaptação aqui, mas se você estiver fazendo com o fio seis, vocês podem fazer, tá bom? Eu vou desmanchar pra me explicar pra vocês, ó. Caso vocês não queiram fazer três correntes, né? Como eu falei, então, aqui, ó, no meio, vocês podem tá fazendo assim. Dois pontos altos, aí pode fazer duas correntinhas. Vim aqui, ó, no mesmo lugar e fazer mais dois pontos. Então, aqui você faz um aumento, né? Ó, faz mais dois pontos aqui. Aí, faz duas correntinhas. E segue fazendo três pontos, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Pra sua peça ela não ficar, é, emborcando. Como eu tô fazendo aqui com o fio oito, não é necessário fazer ainda esta adaptação aqui. Então, vou desmanchar. Depois, eu vou tá fazendo aqui, ó, três pontos apenas aqui, ó, no meio. Apenas pra explicar pra vocês. Então, fiz três pontos, vou fazer duas correntes. Vou vir aqui, ó, e vou tá fazendo três pontos. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou pular o meu primeiro ponto, venho aqui, ó, no segundo. E vou fazer aqui o meu bloquinho de dez pontos. Da mesma forma como a gente já fez aqui, ó, do outro lado. Pronto, meus amores. Eu finalizei aqui, né, o meu, os meus bloquinhos com dez pontos. Aqui é só fazer a mesma forma. É da mesma forma, né, como a gente já fez na volta anterior. Faço duas correntes, vou vir aqui, ó, no espacinho e faço o meu bloquinho de três pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer um bloquinho a menos, né, em relação à carreira anterior. Vai funilando aqui, ó, essa parte, ó. Veja que vai entrando aqui, ó, os nossos bloquinhos de aqui, ó, de pontos altos, né? A gente iniciou com sete, oito, nove, dez. Então, eles vão vindo pra cá, ó. E eles vão diminuindo aqui, ó. Vai ficar tipo um V de bloquinhos aqui, ó, com três pontos, tá bom? Então, aqui eu vou seguir fazendo duas correntinhas, três pontos. Quando chegar aqui, eu vou fazer dois pontos, né? Faço mais oito pontos aqui em cima pra totalizar dez pontos. E vou tá fazendo aqui, ó, do mesmo jeito que eu já fiz aqui, ó, nessa curva. Ó, veja que aqui a minha peça, ela tá bem abertinha, ela não tá curvando. Mais uma vez, estou fazendo aqui com o fio oito. Caso vocês estejam fazendo aí com o fio seis, é interessante que vocês vão colocando aí, ó, sobre uma base reta. Veja se a sua peça, ela tá ficando assim, abertinha. Caso contrário, vocês podem fazer a adaptação aqui, ó, no meio, como eu expliquei pra vocês, tá bom? Se der tempo, daqui pro final do meu vídeo, eu vou fazer um com o fio seis. Pra me ver e deixar bem claro, né? Se realmente tem que fazer essa adaptação aqui. Pois eu não fiz ainda, não fiz o teste com o fio seis, fazendo aqui, ó, esse desenho de tapete, tá bom? Pronto, meus amores, já vim, ó. Finalizei aqui o nosso bloquinho, né? De dez pontos, ó. Então, cheguei aqui, eu fiz dois pontos aqui no espaço de correntinha. Fiz mais quatro pontos, juntando aqui com os quatro que eu tinha feito no início. Totalizou aqui, ó, dez pontos. Aqui eu já vou subir uma. Duas, três correntes. Duas, estamos iniciando aqui a nossa quinta volta. Vou tá fazendo aqui, ó, três pontos. Contando já com o ponto de correntinha. Deixo o último aqui sem ser trabalhado. Quando a gente for fazer as nossas últimas voltas com esse fio, aí eu vou tá deixando dois pontos aqui, ó. Tanto aqui no final, como aqui do outro lado, a gente vai tá deixando dois pontos no início do bloquinho, tá bom? Essa daqui eu vou tá fazendo com, deixando apenas um. Então, faço duas correntinhas. Nesta volta eu vou tá fazendo, é, onze pontos, né? Aqui, ó, no nosso bloquinho. Um, na volta anterior a gente fez com dez, nessa daqui a gente vai tá, é, fazendo com, com onze. Então, aqui eu já tenho quatro. Cinco. Fiz aqui, ó, onze pontos. Vou fazer aqui, ó, duas correntes. Venho no espacinho, faço aqui, eu faço dois pontos e vou fazer mais nove em cima aqui, ó, dos pontos do bloquinho anterior. Então, vou fazer aqui, ó, dez pontos. Perdão, onze pontos, né? Juntando aqui, ó, com esses dois. Então, já tenho três. Dois. Quatro. Pronto, fiz aqui, ó, onze pontos. Já cheguei aqui, ó, é nesses espacinhos. Então, fiz duas correntes, vou vir aqui, vou tá fazendo... Três pontos altos. Aqui, ó. Nessa volta, eu acredito que eu vou ter que fazer a adaptação aqui, ó, pra não ficar emborcando. Se eu tivesse feito na volta anterior, eu teria feito aqui, né? Acredito, se eu for fazer dois, é muito, vai ficar muito aberto. Tô pensando de fazer aqui em cima, em cima aqui, ó, do ponto. Eu vou só fazer aqui o teste, se der certo, aí eu faço e venho fazer com vocês, desmanche e venho fazer com vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui se vai dar certo como eu tô pensando. Pronto, meus amores, então, vou fazer da forma como eu pensei, ó, vou tá fazendo, né? Então, fiz aqui, ó, os meus dois bloquinhos, né, com três pontos separado aqui, ó, por duas correntes. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Vou fazer uma adaptação aqui, ó, não tem problema, eu vou fazer em cima desse ponto. Nós temos três pontos, então, venho aqui, ó, no ponto do meio. Então, aqui eu vou fazer apenas dois pontos altos ao invés de três, tá bom? Faço apenas dois. Vou fazer, ao invés de eu fazer duas correntinhas aqui, ó, no meio, eu vou fazer apenas uma, tá bom? Vou vir, ó, no mesmo lugar e vou fazer dois pontos. Então, aqui eu faço uma adaptação, né, um aumento pra que a nossa peça, ela não fique emborcando. Aí, quando eu for fazer a minha próxima volta, eu vou tá trabalhando aqui, ó, nesse espacinho que eu fiz apenas uma correntinha, tá bom? E vai dar certinho. Após fazer os meus dois pontos, faço duas correntes, vou vir aqui, ó, e vou tá fazendo mais dois bloquinhos, né, ó, com três pontos. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, no início. Um, dois, intercalado aqui, ó, perdão, separado aqui, ó, por duas correntes. Então, aqui, ó, eu já fiz o meu primeiro, meu primeiro aqui, ó, bloquinho com três pontos, faço duas correntes, venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço mais dois, mais três pontos. Então, eu fiz apenas uma correntinha somente aqui, ó, ó, fiz apenas uma correntinha só aqui, ó, nesse, nessa adaptação aqui, ó, pois se eu fizer duas, vai se abrir muito, ó, e dessa forma fica bem, bem retinho aqui, ó, bem espalhadinho aqui, ó, na nossa base. Vou tá fazendo aqui, ó, duas correntes, uma, duas, esse fio, ele é o oito, aí fica abrindo aqui, porque eu tô trabalhando com a minha agulha de número, número três, né? Pra esse fio, você pode trabalhar até com a agulha de número quatro. Porém, como eu fiz, né, aqui com a agulha seis, eu estou com a agulha seis, não, eu tô trocando tudo aqui. Como eu fiz essa parte com a agulha três, né, então, eu continuo aqui com a minha agulha é de número três milímetro, mas vocês, caso tenha iniciado com a agulha maior, né? Pronto, fiz aqui, ó, as duas correntinhas, pulo o meu primeiro e vou tá repetindo aqui a minha quantidade de onze pontos aqui, ó, nesses bloquinhos. Do mesmo jeito que a gente já trabalhou aqui, ó, nessa outra lateral, né, antes de fazer aqui os nossos bloquinhos. Fizemos com três pontos esses dois, fizemos esses dois aqui com dois pontos e mais dois bloquinhos com três pontos. Então, eu vou finalizar esta carreira e eu já retorno. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a nossa volta, né, estamos aqui, ó, na nossa quinta carreira fazendo aqui com o fio cru. Então, aqui, ó, nesse bloquinho eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já tinha feito aqui, ó, três pontos no início desse bloco, vou vir aqui, ó, na nossa terceira corrente e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a nossa quinta carreira. E como, meus amores, esse vídeo já está um pouco grande, vou finalizar a parte um por aqui, mas eu retorno, né, aí na parte dois, para concluirmos aqui a nossa base e fazermos aqui o biquinho de acabamento. Então, se você estiver gostando desse trabalho, não esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante. Comentem, compartilhem pra levar esse trabalhinho pra mais pessoas. Se fizerem esse modelinho, já sabe, me marca lá no meu Instagram, pra mim repostar a foto do seu trabalho. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no coração de cada um e eu aguardo todos vocês na parte dois, para concluirmos aqui esse lindo tapete.